A aliança entre uma empresa e estados permitiu o aumento artificial do preço dos diamantes. Hugo respirou fundo, tomou coragem e entrou na joalheria. Ele já estava decidido a pedir a mão de Ana em casamento, mas precisava de um anel à altura. Há alguns dias, os dois estavam passeando e ele percebeu que ela gostou de um anel que estava na vitrine daquela joalheria. Era um lindo anel de ouro branco, com oito diamantes formando uma espécie de flor. Tinha de ser aquele anel. O problema era o preço, quase 20 mil reais. Parecia loucura comprar a joia, mas Hugo queria começar sua vida junto de Ana, contudo aqui tinha um direito. Ele viu que o anel podia ser parcelado em 10 vezes. Durante quase um ano, Hugo gastaria boa parte da sua renda só com isso, mas ela merecia. A felicidade que Ana teria ao ver aquele lindo anel em seu dedo valia qualquer sacrifício. Hugo comprou a joia e foi para casa feliz da vida. O valor que damos às coisas é subjetivo e, se Hugo achou que todo o seu sacrifício valia a pena, quem somos nós para criticá-lo, não é mesmo? Agora, se Hugo soubesse mais sobre o mercado de diamantes, com sua aliança entre corporações e máfias estatais, talvez sua opinião fosse um tanto diferente. Antes de chegarmos a esse ponto, tentemos compreender o que é um diamante. O diamante é uma forma sólida do carbono, cujos átomos ficam arranjados em uma estrutura cúbica cristalizada. Ao contrário do que se diz, diamantes não duram para sempre. Eles decaem para grafite, que é a forma estável em condições ambientais típicas. Porém, esse processo é bem lento. Um diamante de um quilate demora bilhões de anos para se converter todo em grafite, de modo que é algo com que Hugo não precisa se preocupar. Diamantes também não são formados a partir de carvão. Aquela história de que diamantes foram pedaços de carvão que se transformaram depois de anos sob temperatura e pressão altas é só um mito. Tem até uma cena em um filme antigo do super-homem, em que o homem de aço pega um pedaço de carvão, o aperta com as duas mãos e pronto, faz um diamante. Mas isso não daria certo. O carvão contém várias impurezas, até 50%. Na verdade, diamantes são formados quando depósitos de carbono muito profundos são expostos a altas temperatura e pressão. A maior parte dos diamantes naturais tem milhões de anos de idade. O seu processo de formação pode levar de alguns dias a bilhões de anos. Uma vez formados, eles podem ser levados à superfície por atividade vulcânica e movimentos tectônicos. Uma outra percepção errada que muitos têm dos diamantes é a de que eles são bem raros. Nem tanto. Um grupo de cientistas liderado pelo geólogo Ulrich Folle publicou um artigo em 2018, estimando que há mais de um quadrilhão de diamantes na Terra. A maioria, porém, está em profundidades hoje inacessíveis. Ainda assim, há muitos diamantes mais superficiais que podem ser minerados com as técnicas disponíveis. Entretanto, o processo de mineração não é tão simples assim. É necessário encontrar uma jazida de diamantes com uma concentração alto o bastante para ser viável economicamente. É preciso peneirar milhares de toneladas de terra para encontrar um único diamante. E só uma fração deles é apropriada para ser usado em joias. Ou seja, é uma atividade que demanda um investimento grande. Os primeiros diamantes foram encontrados na Índia no século IV a.C. Até o Renascimento, o interesse pelo diamante ficou adormecido. Contudo, em 1477, esse interesse foi desperto quando a duquesa Maria de Borgonha ganhou de Maximiliano o primeiro anel de noivado de diamante de que se tem notícia. Até o século XVIII, acreditava-se que a única fonte de diamantes era a Índia. Quando suas jazidas começaram a se exaurir, as pessoas foram atrás de outras fontes. Em 1725, foram descobertos diamantes aqui no Brasil. Desse ano até 1866, o Brasil foi o maior produtor mundial. Em 1866, porém, Erasmus Jacobs, um garoto de 15 anos, estava explorando o Rio Orange na África do Sul. Em certo momento, ele se deparou com algo que parecia um pedregulho, mas que era um diamante de 21 quilates. Essa descoberta desencadeou uma corrida. Milhares de garimpeiros se deslocaram para a África do Sul. A primeira mineradora de grande porte foi inaugurada lá, a Kimberley Mine. Com tudo isso, a produção de diamantes explodiu e o preço despencou. A alta sociedade deixou de considerar o diamante uma pedra digna e passou a substituí-lo por esmeraldas, safiras e rubis. Em 1880, o inglês Cecil John Rhodes formou a De Beers Consolidated Mines, com o intuito de controlar a oferta de diamantes. Ele até conseguiu, só que a demanda pela pedra era baixa. Em 1919, o preço do diamante havia caído 50% em relação à alta histórica. Em 1947, a De Beers criou uma campanha com o bordão Diamantes são para sempre, em que dizia que anéis de noivado deveriam ser sempre de diamante. A campanha foi um sucesso. Até aí tudo bem. Uma propaganda bem bolada, um bordão cativante e nenhuma coerção. Só que a atuação da De Beers não ficou apenas nisso. A companhia sul-africana, controlada por muito tempo pelo banco Rothschild, restringiu a oferta de diamantes, tornando os preços mais altos do que seriam em um livre mercado. Isso foi possível porque a empresa deteve cerca de 85% do mercado desde a sua criação em 1888 até o início do século XXI. Ela não só minerava a maior parte dos diamantes, como havia convencido as outras mineradoras a comercializarem seus diamantes por meio de uma subsidiária sua, a Organização Central de Vendas de Beers, que os classificava, distribuía e vendia para lapidadores e intermediários. Estes, por sua vez, os negociavam até que chegassem aos consumidores finais. Mais uma falha do mercado, grita o senhor bovino gadoso. Calma lá, meu senhor, ainda é cedo para comemorar. Tanto a teoria econômica quanto a história nos ensinam que manter um monopólio por muito tempo em um livre mercado é impossível. Como a De Beers conseguiu então manter seu monopólio por mais de um século? Simples, não havia um livre mercado. Os detalhes desse monopólio não costumam ser divulgados porque incluem máfias estatais, além da Organização das Nações Unidas. Vejamos, a África do Sul havia nacionalizado as jazidas. Quem achasse diamantes em sua propriedade descobria que a jazida automaticamente ia para as mãos do Estado. E o governo sul-africano só fornecia licenças de mineração para a De Beers e outras empresas que aceitassem as regras da De Beers. Portanto, para que a De Beers mantivesse seu monopólio, foi necessária essa aliança com a máfia estatal sul-africana. Muitas mãos foram molhadas nessa história. O problema então é a corrupção, não o Estado. Muge o senhor bovino. Não, meu caro ruminante. A corrupção só existe porque o Estado existe. E enquanto houver Estado, haverá corrupção. É algo inevitável. Com o aumento da mineração de diamantes em países vizinhos, a De Beers criou a Diamond Trading Company, com a participação dos governos da África do Sul, Botsuana e Namíbia. A criação dessa companhia permitiu a manutenção dos preços artificialmente altos. Mas calma que as coisas não param aí. A De Beers e seus aliados estatais queriam controlar ainda mais a oferta de diamantes. E dessa vez contaram com a ajuda das Nações Unidas. Na década de 1990, houve uma comoção mundial por causa dos diamantes de sangue, minerados em zonas de guerra e usados para financiar grupos armados. Várias organizações não governamentais pediram, claro, que as Nações Unidas regulassem o mercado. Embora a Diamond Trading Company estivesse envolvida em alguns desses casos, ela se aproveitou da situação. Foi criado um processo de certificação, segundo o qual os diamantes só poderiam ser comercializados se fossem de regiões livres de conflito. Aí, a Organização das Nações Unidas determinou que o Conselho Mundial de Diamantes seria o órgão encarregado desse processo. E quem compunha esse conselho? A De Beers e seus aliados. Assim, de novo, os parasitas estatais possibilitaram o controle e a manipulação do mercado. Mas, cedo ou tarde, mesmo com toda a coerção estatal em prol dos amigos do rei, as forças de mercado acabam se impondo. No início deste século, com a descoberta de grandes jazidas em outros países, a recusa de certas mineradoras em comercializar seus produtos pelos canais tradicionais e o aumento na oferta de diamantes sintéticos, o poder da De Beers e seus aliados estatais foi diminuindo. Se antes controlavam 85% do mercado, agora controlam 30%. Com a abertura do mercado, o preço dos diamantes vem caindo, especialmente se ajustados pela inflação. Respondendo à pergunta do título deste vídeo, diamantes são escassos, mas não tão escassos quanto fomos levados a acreditar. Em um livre mercado, Hugo não precisaria gastar boa parte de sua renda com um anel de diamante. Chegaremos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri